Olha só, gente, esse daqui é meu pezinho de Fisales, tá plantado no vaso também. Vou mostrar pra vocês, olha só, levantar aqui pra ver, olha, bastante frutinha, né? Vou pegar o outro galinho aqui, olha só, aqui embaixo tem bastante frutinha também, ainda tem aqui os botõezinhos, olha, vai ver? Só de foco, aqui, lá vão abrir, né? Olha. Vendo? Aqui já veio mostrar pra vocês, pra ver se eu acho uma florzinha aberta, mas eu não tô vendo nenhuma florzinha aberta pra mostrar. Ela abre, tá bonitinha? Olha, tem uma aqui. E se eu consigo focar ela? Aqui. Essa florzinha da Fisales. Esse vasinho aqui tá plantado no... Então é pequeno, né? Ó, o vasinho, acho que tem 30 litros. Mas tá aí, tá dando Fisales aqui. O ideal seria plantar no solo, né? Ou no vaso bem maior. Mas tá aí, tá dando Fisales aqui. É isso aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.